Galera, amigos do canal aí, irmãos novas opinião sincera, a gente vem fazer esse relato aí com muita tristeza no coração, só para dar algumas informações para vocês aqui de toda parte do país, enfim, de tudo quanto é canto, a situação que nós estamos vivendo hoje no Rio Grande do Sul aqui, pessoa com idade bem avançada, nunca ninguém viu toda a situação e a gente vai colocar algumas imagens aqui de amigos meus que compartilharam suas residências, tudo inundado nos lugares, diversos lugares, Eldorado do Sul, Guaíba, Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Caxeirinha, infelizmente parece cena de filme e é tudo real e e pior de tudo que a gente vê toda essa cena tem lugares amigos nossos do coração em várias dessas cidades a gente não pode nem chegar lá para ajudar, então quero até pedir para vocês se você tiver alguma campanha, alguém perto de vocês, alguma campanha com doação de alimento, de piques, enfim, seja o que for, de roupa, de colchão, doe o que você puder, não interessa se você vai doar bem pouquinho, um par de chinelo ou menos um real, mas ajude essas pessoas, situação que a gente está passando aqui, olha, graças a Deus a nossa casa aqui onde a gente está, com a minha família não aconteceu nada, mas amigos meus, parente nosso e de nossos amigos assim, muitas pessoas, pá, situação assim horrível gente, horrível, tem que ter, temos que ter cabeça, temos que ser forte para poder estar ajudando essas pessoas, tá, é com tristeza que a gente vem dar essas notícias para vocês aí com um aperto no coração, espero que Deus abençoe a todos aí e vamos continuar dando informação para todos vocês, né, que também o nosso trabalho é esse, trazer informação, levar notícias para vocês, seja elas boas ou ruins, infelizmente, né. Oi galera, os vídeos que a gente mostrou aí é uma situação bem complicada, né, não é o que a gente queria mostrar, infelizmente não é tipo de vídeo que a gente queria mostrar, tem cena realmente mais forte que a gente não colocou também aí, cena apocalíptica e a gente colocou a cena mais leve, mas só para você saber o que está acontecendo no nosso estado e se você quiser ajudar aí, né, o nosso estado, qualquer parte do país aí, procure a defesa civil da sua cidade, o lugar onde você está para poder estar enviando recurso aqui, qualquer ajuda é bem-vinda, e enfim, é vida que segue, né, não vamos desistir, vamos estar aqui levando informação, trazendo os vídeos para vocês aí, se é assim que a gente puder, né, e peço que Deus abençoe a todos vocês, né, e nos ajude aqui também, graças a Deus na nossa casa aqui, como eu já falei, que está tudo bem, mas ao redor de nós aqui está tudo desmoronado, está tudo bem, situação bem complicada mesmo, tá bom? Até a próxima então, que Deus abençoe a todos vocês.